Nessa história eu não vou iniciar falando e aí outliers não, vou iniciar falando e aí turma, tá? Vocês vão entender porque daqui a pouco, ó, tô indo viajar e de mala nova. Olha essa mala, cara, sabe quanto valor é uma mala dessa? Olha aí o ticket dessa brincadeira, cara. Isso sim é uma mala outiraia, viu? Mas você quer saber do mais interessante? É que eu não paguei tudo isso. Meu vizinho me vendeu, cara. Ele anda sempre apertado, cara, precisando de grana, vendendo as coisas, vendendo os carros, sabe? Se é que você me entende, olha a situação que ele tá, eu encontrei com ele esses dias, olha isso. Olha esse pódio, olha. Olha o meliante aqui, olha. Se for na frente ali, eu tomo um baculejo, olha o meliante, olha. Eu tô falando sozinho aqui, hein? Tem que se filmar também, mano. Falando sozinho. Aí, cara, como ele tá precisando de grana, me ofereceu 150 reais. Eu falei, não, eu não vou fazer isso com você. Eu vou pagar 2 mil, tá? Vou pagar 2 mil e ele ainda já me deu essa aqui também de brinde junto, cara. Muito obrigado aí, valeu. Vamos ajudar os amigos. Para, para, para tudo. Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já faturo alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. Para ter acesso, é só clicar no link da descrição. Saca só. Isso aqui, sim, é uma proposta única. Só para entendedores. Abriu o aplicativo da Uber hoje. Aí tinha a opção lá de Uber Ticlo. Chegou ele para pegar a gente. Ei, mano. Olha onde chegamos aqui. Aí, o que acontece? Era uma salinha lá, Dudu. Vim visitar o ambiente dos caras aqui, que conseguiram segurar o tranco do check-out, né? No último lançamento. Feras demais. Vou jogar uma paradinha ali dentro, bem interessante. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Pô, Atiraya. Pô, Manazara? Bora. O que você acha? Cara, dá para melhorar. Não está ruim, não está ruim. Mas dá para melhorar. Vamos lá daqui a pouco. Bora, cara. Galera, nada melhor do que pegar pessoalmente, né? O que vocês acham que é isso aqui? Olha só. Que massa, cara. São as placas, né? Aqui com a Ticto. De faturamento. Duas de meio milhão. Estão aqui dentro. A de baixo de um milhão. A de baixo de um milhão. Certo. Então, meio milhão, um milhão. Aqui nós temos... Aqui nós temos... Esta daqui. Cinco milhas. Cinco milhas. Daqui a pouco eu vou para vocês. E aqui... Tchan, tchan, tchan. Esta é a mais top de todas. Olha isso, cara. Até com uma carta escrita à mão, hein? Que moral, hein? Que moral, hein, Renatão? Merecido, né? Que isso, cara? Tamo junto. Já falei que pode fabricar a próxima, porque... Eu mandei o... Ali abriu o carrinho. Por... Três minutos. A gente vai reservar... A próxima é de vinte e cinco milhas, então... É isso aí. O que foi que você falou aqui, Renatão? Sobre a carta, cara? Você falou que a sua hora... Você tinha falado quanto que é a sua hora? Quarenta e quatro mil. Da última vez que eu somei, né? Tem uns meses, já. Eu demorei uma hora para escrever isso aqui, tchan. Ixi, ixi. Quanto que vale essa carta? Mais que as patas, né? Eu falei para o Renato que está faltando uma coisa aqui, cara. Que ele tem que me dar de presente também. O que é? Ele vai sair ali com presente. Saca só. Saca só, hein? Ó. Os próximos segundos. Estão escutando o barulhinho? Olha só, hein? Saca, tá ligado? Ah, o que é isso? Você usa a boneca? Não, não usa não. Mas é essa caneca aí, cara. Quer me dar uma caneca, velho? É isso mesmo? Você quer dourado? Não.